Olá, bom dia, bom dia a todos. Vamos começar a nossa live de hoje. Então, estamos iniciando mais uma live e contamos com a presença e também participação de vocês, ok? A live de hoje com tema de liderança. Então, já convidando você que é empreendedor, você que pretende montar um negócio, que é um líder na sua atividade. Esse tema é bem relevante. Liderança é o tema de hoje. Então, já convidamos vocês para estar conosco na live. Rosi Alexandre é quem vai estar conosco hoje. Então, são todos muito bem-vindos. Gente, já vou me apresentando. Meu nome é Tuani Holanda, sou analista técnica do SEBRAE e atuo no escritório regional Centro-Sul. Nosso escritório fica em Iguatu, mas atendemos ao todo 18 municípios. E estarei com vocês nesse tempo aí da live para conversar sobre o tema liderança. Mas antes de começarmos a live, eu já quero te fazer um convite pós-live, tá? O SEBRAE, apesar de não podermos estar com o escritório aberto por conta do isolamento social, pensando na sua segurança e também na segurança da equipe, os nossos escritórios estão fechados. Porém, não é porque não estamos perto que não estamos juntos, tá? Continuamos juntos de você, empreendedor, através dos canais à distância. Então, já fica o convite, finalizando o live, entre em contato conosco. Você pode falar com o SEBRAE através do Fale com Especialista no nosso site, que é www.sebrae.com.br, através do nosso 0800, que é 0800 570 0800, e também através do WhatsApp. Anota aí, DDD 85 981 39 06 34. Então, estamos à sua disposição. Continuamos juntos de você, empreendedor, tá bom? Você não está sozinho nessa. Então, começando a nossa live de hoje com o tema liderança, o que te encanta e o que te inspira. Estou convidando agora a Rosia Alexandre, que é quem vai estar conosco nessa manhã, transmitindo conhecimento e nos encantando com sua experiência também. Porque a inspiração vem de experiências impactantes e o Rosia tem muito o que contar para a gente. Já vou convidar ele. Então, enquanto o Rosia entra, já vou começar a apresentação. Bom dia, Rosia. Tudo bem? Bom dia, Tuani. Tudo ótimo. Gente, Rosia, muito bom ter você com a gente, tá? Estava começando a tua apresentação. Vou fazer uma apresentação simples, porque o restante você detalha aí quando for iniciar a tua fala, tá? O Rosia é consultor organizacional, palestrante, administrador de empresas. Então, tem experiência para falar também da questão empresarial. É escritor. E daí eu já indico, ler os livros que ele fez. Então, vamos lá. Sentinela de Pedra e Sete Cumbos, não é isso? Isso. E tem, com certeza, muito a passar para a gente nessa manhã. Então, antes de começar o assunto, para ninguém perder, eu já quero te fazer um convite. Aí embaixo, próximo aos comentários, tem uma setinha. Clica nela e já convida todos os teus contatos. Não deixe que aquele empreendedor que você conhece, aquele líder, aquela pessoa que você sabe que quer crescer e inspirar, venha perder essa live. Então, clica na seta, já convida todo mundo para ninguém perder o assunto de hoje. José, seja muito bem-vindo e fique à vontade. Muito obrigado. É um prazer grande a gente estar por aqui e principalmente trazendo um tema tão curioso. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente precisa buscar boas, muito boas fontes de inspiração. E aí, por isso, essa provocação. Quem te inspira a ser melhor? É uma perguntinha para a gente pensar pela manhã, meio-dia, à tarde, à noite e no intervalo também. Eu acho que a gente pode pensar o dia inteiro sobre essa pergunta. Uma pergunta realmente bem curiosa que eu me faço. Eu queria começar... A gente vai citar três cases, mas eu queria citar algumas dessas figuras que me inspiram. Eu tenho várias fontes de inspiração. Para cada situação, eu vou buscar uma fonte diferente. Ou seja, é meio sebrae, né? Para cada dificuldade, a gente tem uma solução diferente. Então, na nossa vida é assim. Eu tenho várias fontes de inspiração. Mas, para a gente começar bem, tem uma delas. Tem um cidadão chamado Saúl Jussing. É um indiano. Saúl Jussing, ele tem... Hoje, ele está com 109 anos. Ele nasceu dia 1º de abril de 1911. Gente, esse cara já virou o século faz um tempinho. E esse cara foi o primeiro homem com mais de 100 anos a correr e concluir uma maratona. Olha que maravilha, que saúde. É um cara sensacional, cheio de vida, que todo dia eu me inspiro nele para buscar saúde. Eu quero também chegar a 100 anos e chegar também da mesma forma, com saúde para valer. Depois, tem outra figura que eu admiro para caramba, Oscar Niemeyer. Não apenas o arquiteto. É claro que também o arquiteto é um cara sensacional. Mas ele como cidadão. Niemeyer morreu, faltavam poucos dias para completar 95 anos. E ele continuava trabalhando. Aí você perguntou, Oscar Niemeyer precisava trabalhar com 95 anos? Claro que não. Ele não tinha necessidade. Mas ele trabalhava por prazer. É o que a gente precisa. Independente de chegar antes dos 95 ou com 50 ou com 30, a gente precisa descobrir prazer no nosso trabalho. E é o que o Oscar Niemeyer conseguia de forma sensacional. Ele no último dia de vida ele perturbando o médico. Tô, tô, eu preciso ir no escritório para terminar o projeto. Já pensou que maravilha? É um cara sensacional. Eu admiro demais. Tem outra figura que eu admiro pra caramba. Nelson Mandela. Nelson Mandela, esse cara passou 29 anos numa prisão. Vale dizer assim, injustamente. Era um preso político, de verdade. Quando saiu, se tornou presidente da república. Imagina, ele negro, sofreu demais enquanto negro, com perseguições dos brancos. Quando ele chegou à presidência da república, os negros pensaram, agora vamos dar o troco. Vamos pegar esses branquelos e matacrar também. Eles de forma nenhuma, gente. A gente não pode fazer os outros aquilo que nós não queremos que nos façam. A gente tem que ter respeito. Cara, que sensacional, que bonito. É um cara que o mundo não é por acaso que esse cara foi um vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Então, exemplos como esse a gente precisa ter sempre. Tem uma outra figura, um cearense, que vale a pena a gente estudar a vida dele. José Dias Macedo. É o fundador do grupo J. Macedo. Esse cara também chegou há quase 100 anos. Se não me falha, ele morreu com 99 anos. um menino carente, família era pobre. Quando ele era criança, morava em Camusim, ele corria num campinho de futebol com os braços abertos, fazendo curvas para um lado e para o outro, imaginando uma bicicleta. E o pai dele não podia comprar uma bicicleta para ele. E esse cara conseguiu construir um império, um mega império. Hoje gera milhares e milhares e milhares de empregos. Mas não é só gerar emprego. É porque era uma pessoa muito humana. A forma como ele criou a família, cada um dos filhos, como ele cuidava dos colaboradores, é uma pessoa sensacional que o mundo há de conhecer e respeitar muito. Chama-se José Dias Macedo. Depois, Madre Tereira de Calcutá, por o cuidado que ela tinha com o próximo. Imagina só, hoje muitas vezes a gente ganha dinheiro e vai trabalhar com aquela cara amarrada. E ela era o contrário. Ela não ganhava dinheiro, ela trabalhava, a vida dela era dedicada ao próximo, aos pobres, às pessoas carentes e fazia com sorriso no rosto. Isso não é uma maravilha, né? Isso é a essência das pessoas que realmente descobrem a sua verdadeira essência. O que eu vim fazer na Terra? Qual é o meu propósito? Quando a gente descobre esse propósito, aí tudo vai ficando mais leve. Mas chegando um pouquinho mais perto dos temas que a gente vai trazer três casos para a gente falar de liderança, tem uma figura também que é o meu padrinho em todas as montanhas, em todas as aventuras que eu fiz na Terra, chama-se Ernest Schickler. Schickler é um irlandês que fez várias tradições mundo afora, inclusive para a Antártida, e em 1914 esse cara ficou preso no gelo. E a gente vai falar um pouquinho mais dessa experiência dele. Mas por que esse cara me inspira? pela sua coragem, pelo seu espírito leve, por ser um desbravador extremamente corajoso, mas principalmente pelo cuidado que ele tinha com pessoas. Eu acho que a gente precisava estudar mais Schickler, principalmente agora nesse momento de pandemia, nesse momento de crise financeira, que todos nós estamos numa situação um pouco complicada, todos nós precisamos receber cuidados, mas também precisamos cuidar de outras pessoas. Schickler era um irlandês que passou por situações muito complicadas, porém, jamais ele deixou que uma pessoa ficasse em dificuldade do lado dele. Ele sempre se colocava no lugar do outro, nunca deixou que um inspecionário morresse andando com ele, ele literalmente dava a vida para cuidar das pessoas. Então, é alguém que realmente merece ser uma fonte de inspiração, não é de graça. Eu costumo dizer que o verdadeiro líder é uma pessoa com capacidade para influenciar, para nos inspirar, mas também com competência para orientar a caminhada. Porque muitas vezes eu vi de Tuange, você é uma filha de Deus, abençoada, maravilhosa, você há de vencer. Aí você pergunta, Rosier, mas como? Aí eu digo, não sei. Não pode ser assim, ele precisa dar uma luz para as pessoas. Então, por isso que liderança é um trabalho de pessoas que têm experiência profissional e passam a cuidar de pessoas. Não é simplesmente porque eu tenho vontade. Enfim, e falando de liderança, nós estamos no momento de tecnologia galopante, né? Olha que maravilha. Nós estamos agora num bate-papo, numa reunião, eu aqui, você e Iguatu e pessoas do mundo inteiro. Tem gente aqui da Nova Zelândia que está nos assistindo, gente em São Paulo, em Brasília, em Recife. Enfim, o mundo inteiro está nos acompanhando. Isso é muito legal. A gente precisa ter flexibilidade, adaptar-se a tudo isso. Mas quando a gente fala de liderança, tem que adaptar-se a tudo isso, mas tem que ser antigo por outro lado. ele não pode perder a sua essência, não pode perder valores, tem que ser muito coerente, tem que ter um senso de justiça muito grande e, principalmente, constância de propósito. E quando eu falo constância de propósito, nesse mundo que tudo muda o tempo inteiro, eis o problema, eis a dificuldade, Tuani. E, caros amigos, estamos escutando. A gente está passando por um problema grave de liderança. Se a gente parar, não vamos entrar nessa seara, mas se a gente parar e pensar, quem é um grande líder na política brasileira? Não vamos pensar para a gente não começar o dia triste. Então, a gente nem pensa nisso. Mas se a gente pensar na área empresarial, quem são os líderes, hoje, que estão nos inspirando? Nós temos uma carência grande de líderes. As empresas até têm vagas para trabalho, mas as pessoas querem um emprego, querem um salário, mas não querem. E aí, você olha, tem um problema de cima a baixo nas empresas. isso é muito grave. E a gente precisa parar e pensar um pouquinho nisso. Líderes, líderes, pessoas que assumem responsabilidade, parem de ter seres da responsabilidade, que cuidem de pessoas, que preparem pessoas para missões difíceis. Porque, cada dia, a gente vai ter missões mais difíceis. O mundo muda mais rápido, muita tecnologia, precisamos nos adaptar. Ou seja, nós estamos no Corrida, onde, se o carro furar o pneu, eu tenho que consertar esse pneu em alta velocidade, não dá para parar para consertar. Fórmula 1 é pouco dentro da Corrida que a gente tem hoje diante desse cenário econômico, desse cenário sanitário, que é essa pandemia que estávamos pegando. Então, enfim, a gente precisa pensar muito nisso. Mas, para começar a falar de liderança, eu queria trazer uma história muito curiosa. É uma história pouco conhecida para quem não é aventureiro, mas que nos deixou grandes lições e o mundo inteiro. As melhores universidades do mundo estudaram esse case. Foi a Corrida para o Polo Sul. Desde 1890 que o homem começou a buscar, a tentar chegar lá no Polo Sul e não conseguia, não conseguia. Finalmente, essa conquista, essa corrida terminou em dezembro de 2011. Perdão, de 1911. Um pouco mais de um século, mais especialmente há 109 anos atrás. essa corrida foi feita por dois homens que lideraram, claro, cada um de suas equipes. Um era o inglês, o Scott, Robert Falcon Scott, e a outra equipe que estava também tentando chegar no mesmo dia era o Amundsen, o Rauld Amundsen, um norueguês. Eram duas equipes que planejaram muito bem o que queria fazer, eram dois homens extremamente ousados, dois homens super objetivos, com muita coragem para enfrentar desafios grandes, mas o que tinha de igual para as duas equipes acaba aqui. A partir daqui, eles cada um pegaram caminhos diferentes. Se a gente pegar a equipe dos ingleses, vamos imaginar, inglês e norueguês, inglês era o Scott, norueguês era o Amundsen. O inglês, imagina a Inglaterra, gente, a Inglaterra em 1911 era uma mega potência, tinha muito dinheiro, era patrocinado inclusive pelo governo, tinha apoio governamental, tinha tecnologia, recurso em abundância, não era problema para ele. E já o norueguês, nós estamos falando da Noruega, se a gente pegar a história da Noruega, nós estamos falando de 1911. A Noruega se emancipou em 1905, portanto tinha seis anos que aquele país tinha se emancipado, era um país pobre, desconhecido, então não tinha dinheiro, não tinham grandes empresários lá na região. Enfim, esse cara com toda essa dificuldade, com dificuldade de recursos, sem apoio de governo, recursos escassos, era o cenário que ele encontrou. Mas se a gente pegar o perfil dos dois homens, falamos em dinheiro, o inglês tinha vantagem de sobra, tinha todas as condições que alguém precisa para empreender, para abrir um negócio. E o norueguês, totalmente em desvantagem. Mas quando nós olhamos o líder inglês, o chefe inglês, que na verdade ele está mais para chefe do que para líder, era um cara durão, um cara extremamente explosivo, um cara egoísta, um cara que era vaidoso, extremamente vaidoso com o seu próprio ego, era um cara muito que ele não gostava muito de prática, tinha uma equipe grande, mas ele queria ser o herói, ele era quem chamava a atenção para tudo, então ele desestimulava a equipe a trabalhar. E do outro lado, o que nós temos? Nós temos um líder, extremamente inspirador, carismático, brincalhão, um cara muito simples, mas um cara que tudo que ele planejava, ele treinava, ele simulava antes o que ia fazer. Ele, para você ter uma ideia, ele morou com os esquimós durante muito tempo para treinar tudo que ia acontecer na Antártica. E aí, o que a gente vê de resultado? Um homem com poucos recursos, mas um homem justo, um homem que inspirava as pessoas, um homem que era super cuidadoso com essas pessoas, apesar de um time menor, de menos recursos, esse cara conseguiu chegar no Polo Sul, com uma diferença de 34 dias à frente da segunda equipe. E a segunda equipe, que é o inglês, o Scott, além de chegar atrasado 34 dias, o que aconteceu? Aconteceu, na volta, ele e os seus colegas todos morreram. Todos morreram. E aí, a gente começa a se perguntar, mas o que aconteceu? Rosier, como é que a gente sabe o que aconteceu naquele momento? Nós sabemos tudo com muita tranquilidade, é fácil você saber, porque cada um desses homens tinha um diário de volta, eles escreviam diariamente o que estava acontecendo, quando um homem se revoltava, quando uma pessoa estava triste, quando o clima estava ruim, se esfriava muito, o que ele pensava, ele escrevia, ele transcrevia. E a gente começa a ver, o Scott, o inglês, com todos os recursos, reclamava dos homens, reclamava do clima, olha que os dois estavam no mesmo ambiente, no mesmo cenário, nas condições, o jogo era o mesmo entre os dois. Enquanto isso, o Hamilton, com a situação difícil, com a equipe pequena, com poucos recursos, mas ele estimulava os homens a acreditar, ele estava sempre à frente, com muita coerência, não apenas chegou lá com segurança, como voltou com segurança, com todos os seus homens sãos e salvos. E o outro, não apenas morreu, mas levou os homens para a morte. E hoje nós estamos falando de aspectos científicos, não estou falando de algo que a gente supõe, não. O corpo foi encontrado, todos os diários deles foram encontrados, e a gente começa a ver pelo que eles escreveram que aconteceu. Qual foi a grande diferença? Foi recurso? Foi dinheiro? Foi onde eles estavam? Não. Gente, por isso é o papel do Sebrae. Nosso papel, você como gestora, eu como consultor externo, mas que também vista a camisa do Sebrae, o nosso papel é informar pessoas, formar líderes, porque o que faz a diferença não é a quantidade de recursos, mas é o quanto eu tenho de conhecimento, o que eu tenho de informação e o que eu faço com isso. Olha o tripé. Eu preciso de informação, eu preciso de conhecimento e eu preciso de comportamento. esse tripé é o que faz a diferença em todos os lugares. Quando a gente fala de liderança, o processo de inovação depende de uma abertura para novas ideias, e aí se o líder não está aberto para novas ideias, ele se acha que só ele é quem tem toda a experiência do mundo. Não vai, ele não cresce, ele não consegue. Então, assim, equipes que têm um líder, um verdadeiro líder à frente, ela sempre é muito mais coesa, porque o líder soma, ele não briga, ele consegue cultivar habilidades essenciais para essa equipe estar sempre unificada, tem habilidade para administrar conflitos, porque onde é que não tem conflito, gente? Alguém achar que, ah, mas a minha empresa tem muito conflito, tem muita briga. Você acha que casal não tem briga? Você acha que dentro de uma igreja não tem briga? Você acha que dentro do Sebrae não tem briga? Onde é que não tem conflito, gente? Em todos os lugares tem conflito. Agora, precisamos ter alguém para resolver tudo isso. E aí, assim, acima de tudo, um líder tem que ser muito simples, ele tem que ser aberto para ouvir, ele tem que estar aberto a novas ideias, ele tem que deixar portas abertas para ouvir todas as ideias, porque todas as pessoas, por mais simples que sejam, essas pessoas têm um conhecimento, essas pessoas têm uma informação e é vital. Então, quando a gente se acha, não, mas eu sou mais experiente do que sou, mas não tem alguém tão experiente que não tem algo a aprender e não tem alguém tão inexperiente que não tem algo a ensinar. Então, todos nós estamos sempre ensinando e aprendendo. Isso é humildade que um líder sabe cultivar verdadeiramente, não cobrar dos outros. Mas ele estimula as pessoas a terem isso à medida que ele tem, à medida que ele vive isso continuamente. E aí é onde eu entro no segundo ponto, o segundo case que eu queria trazer, que é a história de Shackleton. Aquele cara que, para mim, é um exemplo máximo e quando um dia alguém me chamou de Shackleton umas duas vezes e eu saí e eu fiquei meu peito estufando de alegria. Puxa vida, se é comparado a Shackleton, eu fico muito, muito feliz porque Shackleton aquele cara era simplesmente demais. Ele faz uma expedição para a Antártida, 1914, o barco dele é esmagado no gelo, tudo esmagado, tudo que restou de recurso para ele foram três pequenas canoas. Ele e mais 27 homens ficam à deriva na Antártida. Nós estamos falando de 1914, gente, há 106 anos. Não existia radiocomunicação, não tinha celular, não tinha satélite, não tinha aviação, não tinha nada, absolutamente nada. Esses homens passaram por isolamento, um pouco do que a gente está passando, multiplicado por mil. Esses homens passaram fome, esses homens passaram frio, passaram por desespero, mas eles tinham o que era essencial. eles tinham um grande líder, um cara que era exemplar, que estava com ele. E esse cara cuidou de cada um, fez com que cada um desse o melhor em si para que eles pudessem voltar para a Terra. Sãos e salvas, porque na Antártida, naquele período, e aí, eu até separei aqui algumas dicas de livro, e eu vou, me comprometo, no final da live, logo que terminou a live, eu vou postar a imagem de cada um desses livros para vocês. O primeiro dele, gente, o de Shakespeare, em Durance, que era o nome do barco, tudo o que aconteceu com ele, ficou devidamente registrado em vários livros. Shakespeare, escreveu um livro, esse aqui, chama-se Sul. Esse livro é Sul para o próprio Shakespeare, é um livro de 500 e poucas páginas, sem figurinha, mas quando a gente começa a ler, não tem vontade de parar. E tem um livro, escrito por duas inglesas, que fala de liderança, contando a história de Shakespeare, em tudo que ele nos deixou de aprendizado, que eu contuei alguns itens que eu vou citar em seguida. Esse livro chega com uma lição de coragem e com o subtítulo Manual de Liderança inspirado em uma aventura extraordinária. Esse cara era simplesmente sensacional, ele nunca fez sequer uma faculdade, ele nunca foi gestor de uma empresa em terra firme, a empresa dele era um barco com várias pessoas, mas tudo que ele viveu, o que ele fazia, tuânia muito atual no que a gente está passando hoje, é o que nós precisamos, é o que eu preciso como gestor, que eu tenho negócios, é o que eu como consultor preciso, é o que todos os líderes, todas as pessoas precisavam daqui, isso aqui é uma bíblia. Para mim, eu tenho em casa os três exemplares aí, volta e meia, quando eu conheço uma pessoa que eu sei que realmente gosta disso, eu dou um livro, é esgotado, mas eu sempre encontro ele na enxante virtual, sempre encontro um, eu conto e distribuo para as pessoas, que é uma bíblia, esse livro é uma verdadeira bíblia. Olha só algumas coisas que Sheikon me fazia, Sheikon me parabenizava todas as pessoas por um trabalho bem feito, por mais simples que fosse, às vezes alguém diz, mas por que você parabenizou por algo tão simples? Ele diz, porque eu preciso estimular as pessoas, por que nós valorizamos tantas coisas erradas? Quando alguém comete um erro, todo mundo cai em cima, mas quando acerta, a gente esquece. Eu peço a vida inteira para tu, antes de fazer alguma coisa e ela tem dificuldade, aí no dia que ela acerta, eu não vou parabenizar, estou errado, eu entro errado, eu preciso parabenizar as pessoas. E ele fazia isso com maestria, era um cara sensacional, ele tinha o cuidado de motivar a equipe dele a andar com pernas próprias. Muitas coisas que eles perguntavam, vocês não sabem como resolver isso? Resolvam. E ele ficava acompanhando, claro que ele monitorava a distância, mas ele estimulava, ele não centralizava nele. Porque quando você vê pessoas muito centralizadoras, isso não é característica de líder. Um líder, ele deixa a sua equipe andar, é independente. Olha outra coisa super legal de Sheikon, ele nunca chamou a atenção de alguém publicamente. Nunca. Qualquer elogio, ele fazia publicamente, ele rasgava elogios quando alguém merecia. Mas se precisasse chamar a atenção, ele esperava o momento certo e só com aquela pessoa. Jamais ele gerava um constrangimento nas pessoas. E hoje eu vejo, volta e meia as pessoas escorregando e chamando a atenção publicamente. Ah, não tem coisa mais feia. Seja um casal, seja um pai com um filho, um colega com outro, um irmão com outro, marido e mulher, não importa, patrão com um sócio ou com um empregado, não importa, a gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter carinho com as pessoas, ter respeito e até na hora de chamar atenção, isso é respeito. É em particular. Outra coisa, Sheikon nunca parava olhando para trás, nunca reclamava da vida, ele sempre olhava para frente. Quando tudo dava errado, ele aprendia alguma coisa, ele dizia, o que nós pudemos aprender com essa situação? Lá na frente, isso é que vai ser útil para a gente. Então, ele tinha um cuidado muito grande para não cultivar pessimismo e nem deixar ninguém. Numa situação dessa, eu diria assim, ninguém melhor do que Sheikon para nos animar e mostrar que essa pandemia está trazendo coisas boas. Por incrível que pareça, a gente só vai ver lá na frente, mas tem tantas coisas que a gente está começando a entender. O processo de digitalização que a gente, tanta resistência tem, olha que maravilha. Estamos aqui, você igual atua, eu aqui, e gente do mundo inteiro, eu estou vendo aqui o pessoal, literalmente, vários países. Cara, isso é maravilha, isso é gratuito, isso é gratuito, é excessivo a qualquer pessoa em casa, as famílias estão se comunicando muito mais. Aí a gente fica olhando, puxa, antes eu podia ir na casa e não ia, agora eu estou conseguindo me comunicar melhor, fruto da pandemia. E quantas outras reflexões que a gente vai ganhar? Outra coisa, chega, tu cuidava individualmente de cada pessoa, ele não tratava a equipe dele como todos iguais, a mesma regra para todo mundo, ele sabia, é o papel de um líder, entender que cada ser humano é único, cada um é diferente. tem gente que produz, mas acorda cedinho e produz a mil por hora às sete horas da manhã. Tem gente que de manhã é lento, só acorda dez horas da manhã, em compensação, no fim da tarde e à noite ele está produzindo a mil. E eu vou dizer quem é mais, quem é menos? Não, gente, é característica fisiológica, é característica emocional, mas todos têm o seu valor. Agora a gente está vendo, o Sebrae está vendo, todo mundo trabalhando de casa como tantas outras empresas e a gente está produzindo menos? Não, muita gente está produzindo até mais, até mais. Então, assim, não é o horário, não é onde nós estamos. Então, o Chegerton era sensacional. Uma outra coisa, senso de humor. Todas as situações, quando estava muito tenso, ele entrava com uma sacada de humor, uma brincadeira, alguma coisa para fazer com que as pessoas descontraíssem. E depois, isso, o que é interessante que eu estou falando, é que não é só o que ele escreveu no livro dele, é o que 27 homens que estavam com ele escreveram falando sobre ele. Aí a gente tem um documento para realmente dizer qual é a característica dele, o que ele fez, o que ele não fez. Então, é um cara sensacional. Era um cara que dava feedbacks constantes, estava extremamente ligado em cada um. O cara é muito, muito justo. E ele liderava sempre, por exemplo, quando precisava. Por exemplo, gente, nós precisamos fazer uma limpeza nas nossas três canoas. Ele não ficava sentado esperando, apontando, olha, nós precisamos. Porque muita gente, nós precisamos, mas ele não vai. Ele manda os outros, né? É como se eu dissesse, vocês precisam fazer isso. Nós precisamos, ele era o primeiro a levantar e pegar as ferramentas para fazer. Então, ele sempre dava o exemplo na prática. Esse cara é sensacional, gente. É sensacional. É alguém que a gente admira que... Para você ter uma ideia, Shakespeare, Bill Gates, perdão, Bill Clinton, ex-presidente americano, sempre que ele faz uma palestra de liderança, quem ele cita como o modelo máximo, Shakespeare, a Bill Clinton, o nosso grande navegador, o primeiro homem a fazer a travessia da África para o Brasil num barquinho a remo. Quem é o exemplo máximo de liderança para ele? Shakespeare, então. E até para mim, é o exemplo máximo. Olha o que eu tenho em comum com essas figuras. Algo bem interessante, né? É muito legal a gente ter um exemplo como esse, como foi Shakespeare para a gente compartilhar. E o terceiro e último case que eu queria falar, que aí tem a ver já com a minha história com relação às montanhas, e nada melhor para alguém aprender a planejar do que fazendo uma expedição para uma alta montanha. aí você aprende a planejar, ou aprende a liderar, ou os dois, e se não aprender os dois, você não vai ter sucesso no que você faz. E aí eu queria contar uma história. O Everest, as três maiores tragédias da história do Everest, duas, as duas maiores, eu estava lá pessoalmente, em 2014, 2015. Mas até 2013, a maior tragédia na história do Everest, que é a maior montanha do planeta, ocorreu em 1996. 15 homens morreram. E aí depois começaram a se perguntar por que tanta gente morreu no mesmo ano? Nunca tivemos um número de mortes tão alto. E não teve uma condição climática atípica para levar a essa condição. Por que tantas pessoas morreram? E aí começa a se estudar, vai para lá, vem para cá, começa a ver o diário de bordo, conversar com as pessoas que estavam lá, e aí o que chegou à conclusão? Líderes. Líderes. Pauta de líderes. Na verdade, não foi líderes em exceção, foi pauta de líderes. Nós tínhamos chefes de sobra. Nem sempre bons técnicos são bons líderes. Então nós tínhamos escaladores de sobra, escaladores que eram muito bons em escalada, mas não eram experientes na gestão de pessoas com liderança. E a experiência do passado não garante o futuro. A gente precisa entender que o cenário muda, as pessoas mudam, e aí cada um carregava um currículo muito bom, mas somente de escalada. Uma outra coisa muito perigosa que a gente encontra nas montanhas, e é muito parecido com o que acontece entre as organizações. A falta de ambição pode quebrar um negócio, mas o excesso de ambição pode te matar. Então, com certeza, ambição demais pode também matar. E foi o que aconteceu no Everest. Então, o que a gente viu? Líderes centralizando informações não deixaram que a equipe tivesse autonomia, e aí o que aconteceu? as pessoas não podiam tomar decisão, e quando foram tomar decisão era tarde demais. Duas equipes brigando entre si, uma briga de ego, a dependência de um líder para tomar decisão pode sair muito, muito caro, as informações centralizadas, e aí por aí vai. Guias de escalada que assumiram papéis de líder sem serem, que faziam promessa de um futuro garantido de chegar no cume, só que essa garantia nunca existe na montanha como não existe no mundo dos negócios. a gente está vendo agora, todo mundo estava trabalhando com o seu negócio bonitinho, redondinho, e aí de repente vem uma pandemia, um vírusinho adquirido, sei lá como, lá na China, e aí afeta tudo. Nós estamos num mundo globalizado onde um espirro, um espirro, literalmente, dado num aeroporto lá em Xangai, faz a Bolsa de Valores em São Paulo cair na mesma hora. Então, nós estamos num mundo onde tudo está conectado, e a gente precisa entender isso, que essa concentração não é uma coisa boa, concentração de formação, a gente tem que compartilhar, a equipe tem que compartilhar, tem que aprender a reconhecer problemas, reorientar metas com base em novas informações, metas concorrentes criam um problema, quando a pessoa tem uma meta, mas a equipe tem uma outra, a meta do guia era levar todo mundo para o cume para depois falar de números, eu levei 10 pessoas para o cume, porém, os clientes dele, a meta deles era voltar vivo, e aí, como é que lida com isso? São metas conflitantes, dessas metas conflitantes que acontecem na empresa, também são um problema sério, e o que a gente viu ali no Everest? Líderes cegos levar pessoas para o buraco, pior, equipes inteiras, equipes inteiras, foram 15, 15 mortos, então, o líder, ele é o guardião de uma meta, mas ele não é um todo poderoso, e todas as metas precisam ser vistas, revistas, porque a meta maior de quem vai para a montanha ou de quem abre um negócio, primeiro é a gente sobreviver, por duas vezes eu tive que dar meia volta no Everest, chegar no cume a qualquer preço, não, eu quero chegar no cume e eu quero voltar para casa com segurança, porque se eu chegar no cume e morrer na volta, isso não é uma coisa boa, então, muitas vezes, é sábio abandonar uma meta, ou adiar essa meta, é o que as empresas, agora, todas estão tendo que fazer, todas, companhias aéreas, hotéis, restaurantes, enfim, o turismo, por exemplo, e serviços são os setores mais afetados, existem algumas indústrias que elas estão com prejuízo menor, mas turismo, por exemplo, todo mundo está tendo que rever, reorientar as suas metas, e não faz sentido, tem que ressignificar o teu negócio, porque se a gente insistir demais com a meta numa condição dessa, então, é preciso abrir mão, é preciso ter coragem de abrir mão de algumas metas, admitir que não vai conseguir fazer algumas coisas para salvar a tua empresa, para salvar empregos, para lá na frente, quando a gente passar por isso, a gente conseguir olhar para trás e dizer, puxa vida, sobrevivemos, porque se a gente for muito, muito firme, muito arrogante, pode ser que a gente nem sobreviva, então, eu acho que as montanhas tem muito a nos ensinar, a planejar, a ter muita, ter uma meta muito ousada, mas também saber dar meia volta, então, diante de tudo que aconteceu em 1996, seria muito grave se a gente não tivesse boas lições, graças às lições e os erros cometidos por aqueles alpinistas em 1996, que em 2014 e 2015, eu estava no Everest e passei por duas tragédias ainda maiores, cada uma com 19 mortos e eu voltei sendo salvo, porque, graças a planejamento, saber dar meia volta, saber reorientar uma meta, saber lidar com as suas dificuldades, porque as adversidades são as nossas melhores professoras, então, eu acho que agora, é uma pandemia como essa, é o momento da gente começar a separar, menino para um lado e homem para o outro, menino para um lado e mulher para o outro, saber quem realmente tem sangue na veia, quem realmente, quem queria brincar de empresário ou quem de fato quer ser um empreendedor, é o momento de empreender, empresário no sentido de dono de empresa, esses estão os dias contados, então, mude logo seu mindset, mude seu jeito de pensar, se torna um empreendedor, você vai longe, mas se continuar simplesmente empresário, dono de empresa, sua vida pode estar bem curta, pode estar com os dias contados, mas o empreendedor, ele vai sempre empreender, ele vai sempre buscar uma alternativa, e aí é onde o Sebrae é um grande parceiro para ajudar, desde o pequeno até todos os portos de empresa, a empreender, a sair das dificuldades, sempre mais fortalecidos, eu acho que esse é o nosso caminho, é isso aí. eu confesso que eu vou sair inspirada, né? O tema da nossa live de hoje é exatamente a liderança, mas junto com o fator liderança, também tem quem te inspira. Um líder, ele tem que ter inspiração, e a inspiração tem que ser, de fato, alguém que seja um exemplo, não de poder, do chefe, mas de um líder que consegue trazer, e os três cases mostraram bem esse líder que consegue trazer as pessoas para perto e que consegue gerar resultado com a equipe que se tem, apesar das diversidades. Eu fiz diversas anotações aqui, porque foi rico, em cada case a gente conseguiu absorver, só para não esquecer um pedido de um dos nossos participantes, ele pediu para você repetir o nome do exemplo indiano, que foi mencionado lá no início, Rosi. Indiano, chama-se Paúja Sing, F-A-U-J-A, segundo nome, S-I-N-G-H. Mas eu vou compartilhar também no final, tá? Se não pegou agora, eu prometo que eu deixo o nome dessas figuras lá nos stories, logo que a gente terminar o nosso bate-papo. De todas essas características, quantas dicas, espero que todo mundo que está em casa já tenha anotado, tomado nota, de cada uma, porque foram todas muito valiosas. Se não fez isso, eu convido você a assistir a live posteriormente, vai passar 24 horas, a sua disposição para assistir novamente, não deixa de absorver cada uma dessas dicas, porque são bem valiosas. E aproveita para convidar, ainda dá tempo de você convidar, divulgar para todos os seus contatos. os seus contatos. Para quem não sabe como fazer, pertinho do comentário tem uma setinha. Chama, porque nós ainda vamos fazer uma recapitulada rápida do que foi visto, tá? Eu estava acompanhando com muita atenção e, de fato, parabéns, os três exemplos agregaram muito. e sabemos que há uma diferença do chefe para o líder. Só para marcar, no momento desse que nós estamos de dificuldade, a adaptação é necessária. Não estamos em pleno enfrentando uma situação que eu acredito que nenhum de nós esperávamos enfrentar. Quem diria que estaríamos em casa sem poder atender os nossos clientes pessoalmente por conta de uma pandemia? Ou, então, com quem diria que nenhum abraço seria possível durante tanto tempo? Mas o que é interessante é que essa situação fez com que nós tivéssemos que nos moldar. Numa situação dessa, Rosê, o chefe consegue se adaptar como líder? Qual dos dois realmente traz o resultado? E, para você, quais são as três diferenças principais entre o chefe e o líder? Só para dar uma recapitulada para o nosso empreendedor aí do outro lado entender quais são os passos para ser um líder de sucesso e que inspira. Muito bem. Então, faz uma diferença grande entre chefe e líder. Chefe é alguém que simplesmente é da minha confiança ou é quem eu tenho e eu coloco um setor e olha, você vai mandar isso aqui. Então, eu determinei e ele vai ser o chefe. Por aí, a hierarquia ele é o chefe. Ok, isso é um título. Líder é uma conquista. Não é um título imposto, é uma conquista. Você pode, de repente, nem ser o líder de um chefe de um grupo, mas você pode ser o líder. Mesmo não sendo o chefe, você pode ser o líder. É quando você puxa para si a responsabilidade, você é coerente com o que você acredita, você cuida de pessoas porque um líder ele passa a cuidar não só da empresa. Ele cuida de pessoas porque a empresa não é máquinas, a empresa não é prateleira, não é balcão, não é o escritório. Empresas são pessoas. Nós estamos falando tanto de resiliência nesse momento, mas as empresas precisam ser resilientes. Como é que uma empresa é resiliente? Tendo uma equipe resiliente. A empresa é feita de pessoas. Então, quem hoje não tem experiência de liderança, quem ainda não é um líder, só tem um caminho. Busca fontes de inspiração, vai ver o comportamento, de Sheikerton, ver o comportamento de Má Tereza de Calcutá, ver o comportamento de São Francisco de Assis. Quantos e quantos líderes que nós temos exemplos sensacionais que a gente precisa buscar e dizer o que esse cara fazia? Por que ele conquistava tanto as pessoas? Porque ele fazia o que ele dizia, porque ele era justo, ele era justo, ele era cuidadoso. Olha que características que Sheikerton tinha. Ele jamais chamava a atenção de alguém publicamente. Quando ele precisava, ele dava feedbacks para as pessoas e por incrível que pareça, eu só falei coisinhas bonitas, mas ele era linha dura também, quando precisava. Só que ele era linha dura, mas sendo justo. Vários homens escreveram isso. Ele era muito duro, mas ele era justo e ele sabia ser duro, ele não era estúpido. A gente tem que separar a dureza, ser firme com estupidez. Quer dizer, eu posso ser estúpido só por estupidez gratuita e eu posso ser firme com razão para ajudar alguém a ser melhor do que ele é. Então, o líder, ele se preocupa em ajudar as pessoas a serem melhores. Ele está cuidando de pessoas, ele está a serviço de pessoas. Enquanto o chefe, quase sempre, ele está ali, as pessoas têm que estar a meu serviço, você tem que fazer, você está aqui para trabalhar para mim. É mais ou menos, isso é um problema sério do chefe. Mas o chefe pode evoluir. Eu costumo dizer que até os pokémons evoluem, então que o chefe entenda e também possa evoluir. Diz assim, cara, eu não sabia, mas eu vou começar a ver, eu vou começar a olhar. Enfim, e muitas vezes a gente tem líderes, grandes líderes do nosso lado, dentro da organização. Eu citei grandes nomes, mundiais, mas nós temos muitos exemplos. O meu pai era um agricultor, meu pai nunca estudou, aprendeu a ler e escrever na areia do riacho, mas era um líder. Era um líder nato na família dele, na família de todos os irmãos, como também sonou um líder para a família da minha mãe. Por quê? Porque era um homem muito sábio, era um homem coerente, era um homem sério, era um homem justo, era um homem manso, ele sabia falar com as pessoas com mansidão. Então, qualquer pessoa, mesmo sem estudar, liderança é uma coisa que a gente estuda o fenômeno na faculdade, mas não é adquirido na faculdade. É comportamento, é comportamento. Por isso que a gente vê tantas pessoas que fizeram graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e de repente não tem capacidade de liderança, porque é comportamento, não é o tanto de conhecimento que eu tenho. O tanto de conhecimento que eu tenho me diz, eu sou um técnico, muito bom, eu posso ser aquele técnico, engenheiro que entende aeronave do começo ao fim. Eu analiso um avião, digo se ele vai voar bem, não vai voar bem, porque eu sou o melhor engenheiro do mundo. Ok, isso eu sou engenheiro, isso é técnico, mas isso não quer dizer que eu sou líder. Eu posso até ser chefe da equipe técnica, mas eu não sou líder, porque o líder cuida de pessoas. Esse é o foco, essa é a diferença. Pessoas produzem resultados, mas o líder, ele está a serviço de todos. Então, quando ele entende essa lógica, tudo se transforma e o time começa realmente a fazer o que ele precisa, o que ele quer fazer, o que precisa ser feito, mas por uma conquista, não por uma imposição. Essa é a diferença principal. Gente, eu confesso que por mim nós passaríamos um dia ouvindo sobre liderança, quanta informação importante, porém, live tem tempo limitado. Então, quero já fazer um convite e dizer a você que é possível você trabalhar da liderança. Logo no início, e eu tomei nota de alguns pontos, Rosia, para a gente dar uma lembrada no final, para quem te perdeu, chegou na metade, Zituane, eu perdi muita coisa. Para ajudar você, a gente vai fazer uma pequena recapitulada desses pontos, principais, mas sugiro assistir novamente, anotar com cuidado, porque cada case trouxe informações importantíssimas. O líder, nesse momento, é papel fundamental para a sobrevivência do negócio. Talvez você diga, mas eu sou microempreendedor individual, eu não tenho equipe. Então, como é que a liderança é importante para mim? O líder, ele faz diferença, inclusive, por conta dos contatos que tem. então, ele consegue influenciar pessoas até além da empresa, não é, Rosia? É possível impactar e influenciar seus clientes, seus fornecedores. A conduta dele é uma conduta diferente, ele arrasta através do exemplo. E eu estava passando, analisando essa situação que nós estamos e é importante que você, como empreendedor, entenda, não só as dicas de hoje, tome nota e aplique, mas também busque mais conhecimento. Hoje, dentro do Sebrae, nós, como eu falei bem no início, estamos com os nossos escritórios fechados, obedecendo e buscando cuidar tanto da equipe como também de vocês, como nossos clientes. Estamos em um momento que é necessário ficar em casa, mas que é necessário também se reinventar. Então, esse líder, ele faz a diferença nesse contexto porque ele se reinventa. Uma coisa que foi comum nos três casos que você apresentou foi essa capacidade de se reinventar, de mudar a estratégia, de ver no meio da rota qual era o melhor destino e a melhor forma, não é isso? Então, isso para a gente, pelo menos para mim, agregou muito, muitas dicas importantes. E se você ainda quer se aprofundar, Tônia, eu preciso ser esse líder para a minha empresa, nós estamos aqui para ajudar você. O Sebrae, apesar do escritório estar fechado, estamos atendendo à distância, porque não precisa estar perto para estar junto. E você pode entrar em contato com a gente através do nosso 0800, 570, 0800. Gente, é gratuita a ligação, ser atendido, podendo agendar consultoria, conversar com dos especialistas posteriormente. E realmente tem um atendimento que você precisa para o teu negócio. Também tem um site, lá no site tem mais de 100 cursos online gratuitos, de diversos temas, inclusive liderança. Então, esse empreendedor viu a live de hoje e disse, eu quero ser esse líder que inspira, você pode ser. Comece aprendendo como ser. A live de hoje só for com o tapé inicial. Terminando aqui, já vai lá no site, procura os cursos online, que tem sim cursos com tema de liderança. Fora finanças, mercado, vários temas, mais de 100 cursos online, gratuitos, que dá para você fazer aí na segurança da sua casa. E também tem um atendimento pelo WhatsApp. Estamos de plantão, de segunda a sexta, de oito da manhã até as oito da noite. equipe técnica, assistentes, todos lá de plantão para atender você da melhor forma. Tá? E basta entrar em contato com o WhatsApp. E qual é o número? DDD 85 9 8139 0634. Estamos à sua disposição para te ajudar a ser esse líder que inspira. E a palestra de hoje, o nosso momento de hoje na nossa live, o foco era liderança, quem te inspira. E o que eu achei interessante, Luizia, é que no decorrer da explicação, o pessoal participou bem. Cada um citou o exemplo de sua liderança, quem é o seu exemplo de líder. E por diversas vezes, por exemplo, citaram Cristo, Jesus Cristo, como exemplo de liderança. E é importante isso. Eu ter um líder que me inspira a ser, de fato, um líder. Então, foi muito rico. te convido agora para deixar as tuas considerações, porque, como eu disse, por mim, a gente passava o dia conversando sobre esse tema maravilhoso, mas o tempo não permite. Então, volto para ti para trazer as considerações finais. Muito bem. Primeiro, Tony, obrigado por esse momento. Obrigado, Sebrae, pelo convite. Foi um prazer grande, sempre um prazer. E para quem está nos assistindo, eu só queria, mais uma vez, repetir uma reflexão, inclusive com a dica de livro. Olha só. A Última Expedição. Esse livro, A Última Expedição, narra a corrida para o Polo Sul. Quando, volto a repetir, duas equipes, uma com todas as condições financeiras e materiais, ótima, excelente, e a outra com poucos recursos. E aí, quando a gente vê quem foi que venceu, quem foi que teve sucesso, foi quem tinha dinheiro? Não. Não é quem tinha recursos materiais. Isso é importante. Eu estou dizendo que não seja importante, mas não é fundamental. O fundamental é gente, liderança, pessoas comprometidas com um propósito comum. Isso faz a diferença na nossa vida. Então, nesse momento de pandemia, mais do que nunca, cuidado, porque muita gente valoriza demais as máquinas que tem na empresa, o carro que tem na empresa ou em casa. Enfim, tudo isso é importante. Não estou dizendo que não seja importante, mas o que é muito mais importante estar num nível muito elevado, muito superior, são as pessoas. Cuide das pessoas. Cuide das pessoas. A gente tem que se dar as mãos, a gente tem que se ajudar, tem que compartilhar tudo o que está acontecendo, comunique, até para chorar, dar o homem para chorar também, ou chorar no ombro de alguém, mas que a gente possa dizer assim, o que faz a diferença na nossa vida são pessoas, o que faz a diferença nas empresas também são pessoas. Então, investam tudo o que puderem na formação em pessoas. Tudo o que vocês tiverem de prejuízo ou que não ganharam, ou que deixaram de perder lucro, isso lá na frente pode vir de volta, mas acima de tudo, a experiência com os seres humanos, isso é que é mais importante. Então, mais uma vez, obrigado, Sebrae, obrigado, Tuani, foi um prazer grande. Meu grande abraço a todos vocês e logo depois eu compartilharei todos os livros. Olha só, tem um outro livro falando de Everest para quem tiver curiosidade, No Arra Lefeito, de John Krakauer, Narra a Tragédia de 96. tem também Fantasmas do Everest e Everest, Triunfo e Tragédia na Montanha Mais Alta do Mundo. Esses livros narram um pouco do que eu falei, narrando a aventura, é claro, mas trazendo informações importantes para a gente ver o perfil de cada uma dessas pessoas, o que fez a diferença. Eu costumo dizer o seguinte, o sucesso deixa marcas. Quando você vê as pessoas que têm sucesso, vai olhar por trás, não é sorte, não é sorte. Sabe o que dá sorte? Quem estuda até tarde e acorda cedinho para trabalhar, esse pessoal tem uma sorte danada, isso dá muito sorte. Mas tem que ter cuidado, tem que acordar todo dia cedinho para trabalhar e estudar até tarde. Aí, esse é o caminho da construção da sorte. É isso aí. Mais uma vez, obrigado, boa sorte, sucesso. José, obrigado por ter atendido o nosso convite. É um prazer estar dividindo essa live contigo, com esse tema que é um tema tão importante, atual e necessário para os dias que nós vivemos. E volto a fazer o convite. Finalizando essa live, lembro que bem no início da live, o Rosi, ele falou algo e eu queria repetir para a gente fechar esse momento. Que o verdadeiro líder, ele busca informação, essa informação gera um conhecimento, e além de trabalhar o conhecimento, ele também trabalha o seu comportamento. Então, o verdadeiro líder, ele junta conhecimento e junta o comportamento. Trabalhar da forma correta, ele consegue sim ser esse líder que inspira para a equipe dele. E talvez, volta a dizer, talvez você diga, eu não tenho equipe, eu sou micro empreendedor individual. Mas você consegue inspirar outras pessoas que estão no teu entorno. Teus clientes, teus fornecedores, teus parceiros, seja essa pessoa que inspira. E para você se capacitar ainda mais, continuamos à sua disposição. Terminando aqui, vai lá no site, visita os nossos cursos, ou então procura a gente no 0800, 570 0800, ou no nosso WhatsApp, BBD 85 981 39 06 34. Estamos à disposição de vocês. Vamos aproveitar esse momento para se reinventar. Não funciona terminar esse período de isolamento social sendo os mesmos. Vamos ter que mudar, que seja para melhor, e que seja de forma calculada e planejada. E a forma de fazer isso é através do conhecimento. Sebrae continua à sua disposição. Terminando a live, te espero nos outros canais e divulga. Ainda dá tempo de clicar na setinha, espalhar para os teus amigos, para os outros empreendedores que você conhece. Seja um canal de distribuição de conhecimentos, tá? Muito obrigada pela atenção de todos. Não posso deixar de agradecer os nossos clientes da região Centro-Sul que se fizeram presente. muito bom estar vendo nossos clientes comentando e participando, porque nós existimos é simplesmente para apoiar o pequeno negócio. Então, compre do pequeno e vamos crescer, porque são essas pequenas empresas que geram emprego e renda no nosso país. Então, é com muita alegria que nós encerramos essa live e esperamos você amanhã, nove horas, tem outra live com outro tema especial e você já é nosso convidado. Obrigada, Rosi, pela atenção. para você que está em casa assistindo, obrigada pela atenção e te esperamos para os outros canais do Sebrae, tá? Vou encerrar porque o tempo já foi. Obrigada, Rosi. Obrigado também. Obrigada.